Um feliz aniversário que possa simbolizar a volta por cima, a retomada do funcionamento normal da nossa cidade, onde nós possamos ter perspectivas de grandes realizações, grandes entregas, que possam seguir transformando a vida da cidade. Quando a gente muda a cidade, a gente muda a vida das pessoas, e é isso que nós estamos fazendo. Então, temos muitos motivos, apesar do cenário adverso, para comemorar. São uma série de obras, ações, realizações que vão elevar ainda mais o patamar da nossa cidade. Nós estamos nos consolidando com esse conjunto de intervenções, com uma das principais cidades do mundo, uma das principais cidades do Brasil. Então, que pensando nesse caminho, a gente possa ter um Salvador cada vez melhor, um Salvador mais justa, menos desigual, com mais oportunidades para todos. Uma cidade que todos nós temos orgulho de aqui morar, de aqui viver, e hoje nós temos isso. Uma cidade que faz com que o coração do seu povo bata mais forte, com muita alegria e com muito amor.